Então pessoal, depois de um vídeo de pão árabe, de um hummus, de uma coalhada e de quibicru, agora vem com a gente, vamos experimentar. Olha que maravilha, olha os pães, olha que fofinho, olha o nosso hummus, nossa coalhada seca, os nossos temperos, nosso quibicru, agora é a melhor hora. É hora de degustarmos, vamos lá, vamos pegar um pedaço de pão sírio, vamos colocar um quibicru, vamos colocar também um pouquinho de hummus, maravilhoso, e também uma coalhada, olha que sanduíche, maravilhoso, olha aqui, agora pessoal, é aquela melhor hora, vamos degustar. Hummm, que maravilha, e bom apetite. 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 A CIDADE NO BRASIL